Planejada para o futuro? O quê? Ela nasceu na nuvem! Apresentamos Sigma, a impressora de cartões mais avançada do mundo. Uso fácil? Considere o manual de instruções opcional. Segura? É como se ela tivesse seu próprio guarda-costas. A Vanguarda, ela está anos à frente. Eleve seu programa de emissão de cartões ao mais alto nível. Simples, segura, inteligente. Tudo isso é a Sigma. Uma. Um produto em Trust.